Salve meu querido, salve minha querida, aqui quem fala é o Rodrigo do canal Footflix, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto pesado e eu quero que fique bem claro pra você que aqui é uma crítica mais a quem fala merda do que a opinião de cada um, beleza? Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve aqui agora, me dá muita moral e eu agradeço demais. É claro que o assunto de hoje é relacionado ao futebol, mas é fora das quatro linhas que a gente vai falar hoje. Então diretor, roda a vinheta que eu tô pistola. Bom pessoal, pra colocar vocês dentro do assunto, pra quem ainda não tá sabendo, a Comebol recebeu 50 mil doses de vacina pra distribuir entre os clubes, enfim, departamentos técnicos dos times de futebol da América do Sul. E vocês sabem que no Brasil aqui a gente tem um sistema de vacinação que justamente é por idade, comorbidade, necessidades especiais e assim por diante. São os grupos ali, enfim, que o governo, os governos, o governo federal vão elegendo e vão cada vez mais vacinando a galera. E o que acontece? Os clubes de futebol, os times de futebol queriam furar essa fila aí com essas vacinas da Comebol. É claro, não tem dinheiro do Brasil nisso daí. A Comebol ia vacinar os jogadores gratuitamente. Só que o que acontece? Eu sou super a favor quando o dirigente do clube, como fizeram diversos grandes clubes, se posicionam contra, dizendo, não, nós não vamos tomar. Aí você fala, mas por que a vacina não é de graça? Todo mundo não tem que vacinar? Tem que vacinar todo mundo em seus países. E o que acontece, galera? Não pode furar essa fila porque, pra começar, a Comebol não tinha nem que ter essas vacinas. A Comebol não tinha que ter essas vacinas. Essas vacinas, tem um monte de países aí que precisam comprar vacina. Tem um monte de países aí que tem dinheiro e não tem vacina pra comprar. E tem outros que, enfim, não tem nem o dinheiro pra comprar. Não tem o orçamento pra comprar essas vacinas. Então, por que é que a Comebol tá com 50 mil doses de vacina? Pra começar, é isso. Mas vamos pro assunto do vídeo. Um time aqui do Brasil, o Atlético Goianiense, foi jogar a Sul-Americana e se vacinou. E olha, um repórter esportivo como é o Casagrande, o comentarista esportivo, foi lá e fez a sua crítica. Assim como eu tô fazendo aqui. Acho que o Atlético Goianiense errou. Não tinha que furar fila. Ah, mas aquela vacina não ia pra outros países. Se os jogadores se posicionam e ninguém toma essa porcaria, dessa... A vacina não é porcaria. Vocês tão me entendendo, né, gente? É porcaria porque é da Comebol. Só pra ficar listadinho certinho aqui. Se ninguém toma, a Comebol ia pegar essas vacinas e ia doar. Ia ser obrigada a entregar pra um país que esteja precisando. Pras pessoas de idade mais avançada, com necessidade... Pessoas que têm mais urgência, que são mais suscetíveis ali a virar óbito com essa doença maldita. Então, o que acontece? Como ninguém tomou... Aliás, alguns times tomaram... Vem a crítica. E é óbvio que tem que ter a crítica. E a função do Casagrande é criticar. E ele fez uma crítica. Disse que não fez certo o Atlético Goianiense tomar. Criticou os dirigentes, o presidente do clube. Como é listo da profissão dele fazer. Ele tá ali pra comentar essas coisas ligadas ao esporte. Assim como eu fiz aqui essa crítica. O que não cabe é o que o dirigente... Que aí vocês vão entender por que esse cara fez isso. Respondeu pro Casagrande. O nome do doutor ex-deputado federal é Jovair Arantes. O cara veio e eu vou falar exatamente o que ele disse aqui. Abre aspas, vou ler tá? Vou falar de um dos que fizeram críticas. O Casagrande. Se perguntassem se buscar cocaína no Paraguai era bom, ele falaria que é. É porque ele é viciado em droga e não está acostumado com o preparo físico. Com respeitar vidas, com preservar vidas. Fecha aspas. É isso que esse cara disse, esse absurdo hoje. Essa matéria saiu no UOL. Foi uma entrevista que ele fez pra rádio Band News FM. E o que eu vou dizer sobre isso é que esse cara é um covarde. Um cagalhão que ele fez, tá? Isso não se faz, cara. Cutucar na ferida de um cara que foi dependente químico. Venceu aí as lutas contra as drogas. A gente tá falando aqui hoje, por coincidência, que enquanto trabalhava hoje, eu vi um documentário do Regis Pitbull, aquele que era jogador do Corinthians. Luta contra o Crack na ESPN. Tava vendo um documentário muito bacana, contando aí a dificuldade com o cara que tava afundado nas drogas. Tinha participação do Casagrande e logo depois me deparo com essa notícia. Esse senhor é um covarde. O que ele fez é covardia. Isso não se faz, cara. Isso não se faz. Porque não tem nada a ver ele criticar. Olha, se ele falasse, ó, Casagrande não devia ter falado isso. Os motivos que a gente vacinou foi por esse, esse e esse. A dose dava lá. A gente tomou a decisão sobre isso e tal. O cara foi um covarde e atacou o Casagrande em algo pessoal. Algo que nem era... Enfim, mas fazer o quê, né? Já sabe com o que esse cara é envolvido. Ex-deputado federal. Então não precisa dizer muita coisa de que tipo de jogo esses caras gostam. O cara desse tem que ser banido do esporte. O cara desse não tem que estar no meio esportivo, porque só faz mal. Enfim, galera. Achei uma baita covardia o que ele fez com o Casagrande. O Casagrande tem que opinar. Pra mim, corrobora com a opinião do Casagrande. Acho que o Casagrande tá numa fase de muito mimimi. Tudo ele surta. Tá num movimento lacraçãozinha. Que eu não acho legal. Várias vezes acho que ele exagerou ali nas brigas com o Caio dele. Pode ter qualquer crítica que você tenha aí pro Casagrande. Mas que cutucar esse ponto da vida do cara é ridículo. É ridículo. E esse cara fez isso porque é isso que essas pessoas fazem. Como eles são baixos, enfim. Eles atacam por baixo. Eles não sabem ter uma conversa civilizada. Eles são acostumados a ficar com outro 512 que só sabem mamar nas tetas do governo. E agora tão aí mamando no futebol e atrapalhando essa coisa maravilhosa que a gente ainda tem, que é o futebol. Então, rapaziada. Pra mim, é isso. Covardia o que esse senhor fez. Espero que o Atlético Goianiense... As torcidas já se manifestaram no Twitter. Dizendo que até a torcida do Atlético Goianiense se manifestou. Falou, essa não é a opinião da torcida. Estamos completamente fora. E espero que esse cara seja afastado do departamento de futebol do Atlético Goianiense. Ou que pelo menos ele venha a público e dê a cara pra dizer. Olha, errei. Perdi a mão. Não devia ter dito isso. Me desculpe. Porque realmente a situação de pessoa que é dependente de química, isso é questão de saúde pública. É questão de saúde pública, pô. Vamos respeitar. É uma luta. E o cara que conseguiu se libertar disso é um vitorioso, pô. É um cara que merece respeito. Falar, pô, parabéns. A gente vê quanto é difícil a luta desses caras que tentam se libertar. Libertar desse vício. Enfim, tu conseguiu, cara. Isso é um... O cara grande, querendo ou não, nesse ponto da vida dele, ele é um exemplo de superação. Do cara olhar e falar, pô, dá pra eu me recuperar. E é isso. Agora, o cara vim cutucar um negócio lá do passado, aí eu tô mal com isso. Quero dar uma boa sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha. Deixa o like no vídeo. Beleza? Tamo junto demais. E que menos pessoas desse tipo se envolvam com esporte. E que mais pessoas boas se envolvam com esporte. Tamo junto demais. Valeu. E até a próxima. É mais um desabafo do que um vídeo, né? E que mais pessoas boas se envolvam com esporte.